Olá, estamos no ar com as últimas notícias do governo federal. O estado de Tocantins vai receber mais recursos para os hospitais. Vamos saber os detalhes ao vivo com o repórter João Pedro Neto. Oi, João Pedro. Oi, Dani, é isso mesmo. O Ministério da Saúde liberou 40 milhões de reais para custeio de 18 hospitais públicos no Tocantins em serviços de média e de alta complexidade. O Fundo Nacional da Saúde vai tomar as medidas para fazer a transferência de forma automática e regular em parcelas mensais ao estado. A portaria que determina a liberação desse recurso foi publicada no Diário Oficial da União dessa quarta-feira. Daniela. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações ao vivo. E centenas de mulheres participaram na noite desta terça-feira de um ato em defesa do mandato da presidenta Dilma Rousseff e da democracia. O ato começou depois das seis da tarde. De acordo com a polícia militar, 400 pessoas se reuniram em frente ao Palácio do Planalto. Em apoio à presidenta Dilma Rousseff, empunhavam cartazes, gritavam palavras de ordem e cantavam. Não! Vai ter golpe! Vai ter luta! Não! Vai ter golpe! Vai ter luta! As manifestantes estavam com botões de rosa de diferentes cores para simbolicamente oferecer à presidenta. Um grupo de 20 mulheres foi recebido por Dilma Rousseff. Não podemos deixar de perceber o crescente movimento do fortalecimento do machismo e da misoginia por parte de alguns parlamentares e seus seguidores em seus posicionamentos. Temos visto em postagens e pronunciamentos a imagem da presidenta Dilma exposta de forma preconceituosa em inúmeras montagens desrespeitosas que, muito mais do que agredirem a presidenta, revelam o ódio dessas pessoas em encararem o fato que uma mulher independente comanda o Brasil. A senhora representa as mulheres trabalhadoras do Brasil e nós não estamos cansadas e temos muita força para lutar para garantir a democracia e o mandato da senhora. O Dilma Rousseff agradeceu o apoio e reafirmou que o processo de impedimento é um golpe contra a democracia. Acho que as mulheres desse país são mulheres fortes, que comprovaram isso ao longo da história e que hoje mulheres anônimas que saem de casa, vão trabalhar, criar seus filhos, que lutam todo dia, elas não são frágeis, elas enfrentam dificuldade e nunca desistem. Então, eu quero dizer para vocês que, para mim, é uma alegria para o meu coração, porque eu acho que eu sou uma pessoa que estou sendo injustiçada, que eu sou vítima de um processo que não tem base legal, que não tem fundamento e que eu tenho a legitimidade de 54 milhões de votos. Quem pretende me substituir não tem esses 54 milhões de votos e estão tentando fazer uma eleição indireta, né, travestida de impeachment, travestida de impeachment. E, por isso, eu fico muito feliz de receber cada uma de vocês aqui, né? Em seguida, a presidenta desceu a rampa para receber o carinho das manifestantes. E nesta terça-feira, o Senado fez a leitura da denúncia do impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. A Câmara dos Deputados aprovou a admissão do processo no último domingo, mas o julgamento será realizado no Senado. A leitura da mensagem que comunica que os deputados autorizam a abertura de processo contra a presidenta é o primeiro passo da tramitação do pedido de impedimento no Senado. No início da semana que vem, deve ser instalada uma comissão com 21 integrantes titulares e 21 suplentes e com posição proporcional ao tamanho dos blocos partidários. Os nomes podem ser apresentados pelos líderes até sexta-feira. instalada a comissão, são eleitos o presidente e o relator e em dez dias a comissão deve elaborar um parecer para ser votado no plenário. Ali, para aceitar o recebimento do processo, é necessária maioria simples, ou seja, metade mais um dos senadores presentes. Caso contrário, o processo é encerrado. Senadores da base aliada propõem que a defesa da presidenta seja ouvida na comissão. Naturalmente que nós vamos insistir junto ao presidente da casa para que também na sessão de votação da admissibilidade o governo possa ter o seu espaço para apresentação de sua defesa. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que os prazos devem ser contados em dias úteis e não em dias corridos. A expectativa é que nós votemos na terça-feira a comissão especial. E a comissão especial, ela tem até dez dias para votar o parecer. No evento de 92, isso foi votado tudo no mesmo dia, no dia 30. Ou seja, o prazo é de até dez dias. Mas a comissão, se entender que é o caso, é evidente, ela pode delongar ou apressar como fez em 92. Se o processo for aceito pelo Senado, a presidenta Dilma é afastada e vai ter 20 dias de prazo para apresentar a defesa. Senadores da base aliada consideram que nesta etapa do processo, o direito de defesa da presidenta vai ser mais respeitado. Aqui no Senado, o governo vai ter a oportunidade, a presidenta Dilma vai ter a oportunidade de provar que ela não cometeu nenhum delito, nenhum crime de responsabilidade. Aqui, com certeza, o Senado, ele vai agir com muita responsabilidade. Nós vamos obedecer os ritos normais, dando todo o prazo de defesa que for necessário. As comissões vão ter todo um debate exaustivo. Senadores também consideram que a discussão no Senado vai ser mais técnica e vai se concentrar nos elementos da denúncia. Aqui o Senado é uma casa tradicionalmente mais tranquila, de pessoas mais equilibradas, sensatas. Eu acredito que o debate vai ser em cima da questão jurídica, o que não ocorreu na Câmara. Eu acredito que aqui, esse debate do impeachment será muito mais tranquilo, será muito mais moderado. Estas foram as últimas notícias do governo federal nesta manhã. Voltamos às três da tarde com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br e facebook.com.br. Continue com a gente, NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Obrigado.